E aí? E aí? Contrato de cassada embarcado. Vamos, vamos. Eu vou cair aqui embaixo e subo. Ali tá a nossa P.A. Vou cair logo em cima. Vamos em cima, vamos em cima. O Matheus gosta de cair em cima, dá pra dar o fuzinho todo mundo. Vamos pra cima. Inimigo entrou na área. Já derrubei um. Um já era. Já ajudei nele. Nossa, tá cheio de gente aqui em cima, tá cheio de gente aqui em cima. Eu tenho que pegar um de ti, um de ti. Espera aí, eu tô com o Matheus, eu tô com o Matheus. Cadê ele, Matheus? Contrato confirmado. Ah, tá. Falta uma. Já matei aquele. Aqui, ó. Tô indo. Sério? com a munição. Sim. Caixa de suprimentos marcada. Onde tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô atirando em mim. Tô atirando em mim. Ó, o helicóptero. Tô ouvindo helicóptero. Tira o terceiro. Soldado inimigo por perto. Ah. Não, não acredito. O cara tava aqui, ó. O cara tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega ele. Ah. Derrubei o helicóptero. Onde? Ah, doido. Boa. Eu derrubei o cara com a última bala aqui, ó. Vai, 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 revive, porque eu tô só nessa porcaria de arma. Ó, o cara tá atrás do negócio aqui, ó. Ele não, eu já tinha me revivido. Pega ele, pega ele agora. Cadê ele? É costa, costa. Tira o certeiro. Esse não é o fim. Vixe, tá sem bala, por isso que ele morreu. Ainda bem. Essa foi. Bora. Vamos descer lá pra ver o que tem lá embaixo. Olha lá. Um atirador. Olha lá. Espera. Eu tô com um ataque aqui. Tá lá ainda? Deve tá, mas tem gente aqui embaixo. Acabou de... Nossa senhora, tomei chumbo. Porra, velho. Ai, não me mata, não me mata, não. Ah, fala sério. Caí num ataque aqui, velho. Não acredito. Aqui, derruba, derruba. Derrubei um, vai sair. Derrubei outro. Tem um outro lá dentro, mata ele. Vem urso, pra trás, caralho. Esconde aqui, ó. Vamo, vamo. Contrato fracassado. Vamo, vamo. Contrato fracassado. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Tô sem bala. Tô sem bala também. Credo. Eu tenho só 60 tiros aqui. Segura. O gás tá se aproximando. O que eu preciso agora é colete. Ó, os caras aqui. Eles tão mirando aqui, ó. Peraí desse. Peraí desse. Oi. Peguei a minha aqui, ó. Ah, tô com... Peraí, não vai só não, Oroge. As armas aqui pra abrir é ruim demais. Ah, correu, correu. De fora. Tô vendo isso. Tem mais, tem mais. Recua, 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 recua. Vem pra cá. Para pegar. Vou matar ele agora. Batei. Só tem 25. Gente, tem mais aqui, tem mais aqui. Tô indo, tô indo. Porra, agora eu venho aqui o carro. Porra, é essa, mano? Nossa. Ah, tá na merda aqui. Trouxe na área. Toma, otário. Atiro. Vai vício de novo, eu atiro de volta. Tô na mira dele. Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Tem fora, tem fora. Os desgraçados tão atirando em mim. Já era. Ameaça resolvida. É equipe eliminada? Não, não deu equipe eliminada. Tem uma caixa pra pegar aqui. Tem outra aqui, ó. Tô contigo, tô contigo. Pera aí. Aqui, ó. Ué, cadê o cara? Entrou. Aguenta. Tava difícil, ela entrou. Tá dando a volta. Ah! Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, Fernandes. Tô chegando, viu? Tinha morrido. Não dá nada, dá nada. Vem, 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 vem. Não foi nada, levanta. Ó o cara tá correndo, o cara tá correndo, o cara tá correndo. Boa. Próximo objetivo atualizado. Pera aí que eu tô sem nada, deixa eu pegar. Pode pegar, pode pegar. Urso, aqui é onde eu tô, Urso. Pera aí, tô tentando te achar. Tô perdido. Ah, te achei, tô indo. Um atirador. Cadê? Agora já matei e quase morri, mas foi por Deus mesmo. Caraca, tá muito aberto. Ah, tomei, 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 tomei. Lá do control, lá do control. Eu tomei, já era. Pode ficar. Ai, que bosta mano. Ah, que merda. Pode ser. Deu um no control. Perdi minhas armas daora no chão. Ó, o cara tá vindo aqui comigo, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tirei o colete, tirei o colete, tá sem colete. Correu, ele correu de volta, ele correu de volta. Ele correu de volta. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem mais, tem mais. Vai lá, vai lá, deixa eu. Droga, acabou a munição. Aí, ó. Não, só vai tomar não. Fica vivo, Rocha. Eu tô sem munição. Doze segundos, só se esconde aí, doze segundos. Tô escondido, tô escondido. Soldado inimigo por perto, fui atingido, fui atingido. Droga, o cara me viu. Voltei, voltei, voltei. Eu vou pular lá na caixa, ó. Tentar pular lá. Tem munição. Um eu derrubei, um eu derrubei, um eu derrubei. Tô fugindo, tô fugindo. Tô fugindo que não vai dar. Ah. Ah. Não deu pra fugir, me cercaram dos dois lados. Também tô sem nada, hein. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Nossa, tá pelado aqui, mano. Eu também tô igual. O cara está se aproximando. Relocando a nossa rua. O cara está se aproximando. Relocando a nossa rua. Viu? Tô bem na parte de baixo aqui. Eu também. Se eu não me engano, tinha algum lugar aqui que tinha munição. O alvo da caçada já era. Maravilha. O inimigo entrando na área. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Fique comigo, ó. Tô vendo. Derrubei um, derrubei um. Cheguei o outro. Vou atirar. Agora eu tenho munição. Tô botando colete, tô botando colete. É, agora eu não tenho, não. Agora eu tô com 40. Dropo uns de SMT aí. Aqui, ó. Vai pegar aquela SMT. Bala, pô. É bala. É o cara que eu matei. Vocês pegaram. Ó, tem outro. Deve ter essa aqui, ó. Aqui. Ó, o cara tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tô vendo as pegadinhas. Entrou na portinha. Entrou na portinha aqui. Caralho, esse gás. Ele entrou aqui, ó. Nossa. Esse cara tava mocado. Aham. Agora. Tô sem bala total de SMT mesmo. Pessoal, onde a gente tá aqui não tem futuro. Vocês sabem, né? A gente tem que ir pra algum lugar. Pegou o Fernandes. Tô indo, tô indo. Já era. Ah, aqui é o de 12 lá. Eu também. Caralho, o cara não morreu. Não. Pega ele. Pega ele. Tô contigo. Tá, droga. Corre, corre os dois. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. Tá foda aí, porque eu tava sem bala de submetralhadora. Tá dois contra dois. Aí pra abrir... Não, vocês estão contra três. Não, não. Dois contra dois. Dois contra dois. Só fica esperto com as costas. Ou então em cima. Já tem que ir de máscara, viu? Esse é um bundão, pelo jeito. Estão escondidos. É, ele tá de 12. Ele tá de 12. É, mas vocês não estão escondidos. Vocês estão rodando. Ah, tá na parte de cima. Ele vai querendo pegar aqui. O urso, eu consigo subir pela tirolesa aqui. Dá pra meter o louco, se quiser. Sobe pela escada, urso. Eu acho que eu vou pela escada. Aí, ó. Aí, ó. Isso. É bom os três dois ficarem juntos. É, vem urso. É, vem não, né? Droga, o gás me fechou. O gás tá me fechando. O gás tá me fechando. Não dá tempo. Não dá tempo. Olha ali. Isso, olha pra você pular. É, não pula não. Fica em cima, urso. Melhor. Droga. Aí, ó. Tô embaixo. Boa. Falta o último. Tá atrás de ti, tá atrás de ti. Boa, João. Foi. É isso. Toma. A minha mãe encheu. Hehehe. 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 Obrigado.